E parece que Várzea Grande conseguiu recuperar os 417 milhões de reais do PAC-2, valor que foi perdido por Cuiabá devido à concessão da Sanecap. O prefeito da segunda maior cidade do estado, Alas Guimarães, do PMDB, comemora essa conquista. Numa cidade que tem, tudo sabemos, uma demanda muito grande, apenas 14% de voto preçado, poderá, com esse recurso, atingir aproximadamente 70% a 80% dos votos tratados. Com esse recurso poderá atingir praticamente 100% de água de qualidade na casa do Várzea Grandense. Então, para nós, cidadãos, Várzea Grande, para nós que estamos gerindo o município, isso é fundamental a importância. Agora, é trabalharmos com um assunto, com muita determinação, constituirmos uma equipe para que não aconteça o que aconteceu tempo atrás. que uma oportunidade resta e de haver que se perder.